Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de cópia traduzida do processo que condenou o jogador Robinho por estupro na Itália. Por unanimidade, os ministros negaram recurso da defesa do jogador de futebol Robinho contra a decisão monocrática do relator, ministro Francisco Falcão, que indeferiu o pedido para que o governo da Itália envie a cópia integral e traduzida do processo que resultou na condenação do atleta à pena de nove anos de prisão por estupro. Agora, a defesa de Robinho terá o prazo de 15 dias a contar da publicação do acórdão para oferecer contestação ao pedido apresentado pelo governo italiano de homologação da sentença e transferência da execução da pena para o Brasil. O ministro Francisco Falcão reiterou que a análise da homologação das decisões estrangeiras é limitada ao exame de requisitos meramente formais, como a eficácia da sentença no país em que foi proferida e respeito à soberania do Brasil e à dignidade da pessoa humana, não sendo possível a rediscussão do mérito da ação penal pelo STJ. Música Música